Yemi e Charlie são dois jovens apaixonados pela música. Mas Charlie não é quem Yemi julga ser. Vamos mandar a Yemi com cocaína para os Estados Unidos. E de uma traição imperdoada. Com a proposta que eu vou lhe fazer, você pode sair agora. Nasce a pior das vinganças. Vou fazer com que o Charlie pague por tudo que me roubou. Eu conheço você. De onde pode ser? A Rainha do Flow. De segunda a sexta, na Zap Novelas.